Fala aí pessoal, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O meu nome é Tomé Marcos e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês conseguem vender sem ter que gastar nada na sua loja do Shopify. Bom, se vocês ainda não me conhecem, eu tô aqui com esse canal exatamente pra te mostrar dicas práticas, eu fazendo na prática o que eu uso no dia a dia pra poder conseguir vendas na minha loja, desde construir a minha loja até simplesmente te ensinar o processo exato que eu utilizo pra poder vender dentro dela, beleza? Então, bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar exatamente como é que você vende produtos na sua loja utilizando ali uma estratégia de marketing gratuito, que seria um marketing onde você não vai gastar pra poder tá fazendo. A única coisa que você vai gastar vai ser tempo, beleza? E bom, se vocês quiserem aprender mais sobre Shopify, e-commerce, entender como é que funciona esse método de você criar uma loja sem precisar de ter um estoque e nem lidar ali com a entrega dos produtos, eu vou te mostrar exatamente num treinamento de 4 dias ali que eu fiz, e se você quiser acesso, é só você acertar o link na descrição, colocar aqui o seu nome, seu e-mail, quero meu acesso, clicar aqui em quero meu acesso, e ele vai te direcionar pra essa página. Aqui vai ter um vídeo de boas-vindas, onde eu vou te dar um oi, vou falar um pouco sobre o que eu quero te entregar, não é um vídeo de vendas nem nada do tipo não, é só um vídeo pra poder te dar, na verdade, até mais um presente legal. E aqui você vai clicar em sim, quero assistir o vídeo 1, e aqui já vai ter o vídeo 1, beleza? Se você quiser assistir o vídeo 2, é só você descer aqui e assistir o vídeo 2. Por enquanto, a gente ainda só tem 2 vídeos, mas se você estiver num futuro próximo, provavelmente a gente já lançou todos os vídeos, e aqui eu te ensinei a estratégia básica pra você poder começar a sua loja sem estoque, legal pra caramba, dá uma olhada, a gente ainda tem um estudo de caso ali do Tomás, que foi um aluno nosso e conseguiu faturar em menos de um mês, R$25.597, então o cara é top de linha, beleza? Bom pessoal, então, basicamente é isso aí, vamos começar essa enrolação com a estratégia de marketing gratuito. Bom, primeira coisa que você tem que fazer é ter a sua loja no ar, então eu vou pegar aqui qualquer loja do Shopify, vamos pegar aqui Shopify Watches, vamos achar qualquer loja aqui do Shopify só pra poder mostrar pra vocês. Bom, vamos ver aqui... é... bom, eu vou pegar qualquer loja aqui, essa daqui, MMT Store. Essa não é a minha loja, beleza? Eu só tô pegando uma loja pra mostrar de exemplo pra vocês, eu vou literalmente atrair tráfego pra loja desse cara aqui, ele vai até conseguir vendas, quem sabe, né mano? Então, bom, primeira coisa que você tem que ter é a sua loja. Esse exemplo aqui é uma loja de relógios, olha, o cara tá vendendo uns relógios bem caros até na verdade, R$299 o relógio dele, mas o que eu vou querer fazer aqui, ó? Vou querer selecionar um produto legal, então esse relógio aqui, ó, Revolution 2, relógio interessante, vou copiar o link aqui desse relógio e agora eu vou querer divulgar esse relógio no meu Facebook mesmo pra poder tá atraindo vendas. Como que eu faço isso? Bom, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é pesquisar relógios. Então eu vou pesquisar relógios e aí eu vou See All Results for Relógios, então ver todos os resultados para relógios. Bom, dito e feito, aqui vai aparecer vários relógios, mas eu não quero aqui posts de relógios. Eu quero vir aqui em grupos e nessa aba de grupos vão ter vários e vários relógios, olha, varejo e atacado relógios nacionais, eu vou entrar aqui nesse grupo. Compra e venda e trocas de relógios, vou entrar aqui nesse grupo, ó, só nesse grupo aqui, nesse grupo aqui, olha, são 3 mil membros quase, aqui tem quase 20 mil membros, aqui tem mais 1.8 mil, 5.4 mil, a gente vai ter aqui mais alguns grupos, mas beleza, vamos supor que eu já entrei aqui em todos esses grupos, então eu vou pedir aqui para entrar em um, vou pedir aqui para entrar em outro. Vamos supor que eu cansei de pesquisar só sobre relógios, eu quero encontrar um grupo um pouco maior, então eu vou, ele vem aqui, ó, moda masculina. Deve ter uns grupos gigantescos de moda masculina, quer ver, ó, grupos, aí, beleza, ó, tem grupo aqui, ó, 22 mil pessoas, 11 mil pessoas, 15 mil pessoas, então tem vários e vários grupos sobre moda masculina, sobre relógios. Eu vou entrar em todos esses grupos aqui, ó, vou literalmente pedir para entrar nesses grupos todos, ó, pedir aqui para entrar nesse, beleza, esse aqui também é grande, esse aqui eu não vou pedir que é pequeno. Mas, vou voltar lá em relógios, e aí eu vou simplesmente entrar em todos esses grupos, beleza? Então, vamos entrar aqui no primeiro, relógios. Ó, esse pessoal aqui, ele está postando bastante coisa, só que não dá para postar no grupo dele, então não vale a pena a gente postar nesse grupo. Mas o que eu vou querer fazer, pessoal? Assim que eu tiver entrado em qualquer um desses grupos, então eu vou pedir aqui para poder entrar neles, beleza, pedi aqui para entrar em todos, esse daqui não, que é muito pequeno, mas pronto. Ó, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Compra e troca de relógios. Esse grupo aqui tem compra e troca de relógios, obviamente. O que eu vou querer fazer, pessoal? Assim que eu entrar nesse grupo, eu vou fazer uma postagem, falando assim, olha pessoal, eu estou aqui com um relógio na minha loja, e ele está totalmente de graça, só que eu só vou dar para as primeiras 20 pessoas que comprarem lá. Então, dá uma olhada, o link está logo abaixo. Então, eu vou linkar aqui o link do relógio. Basicamente é isso que você vai querer fazer. Não precisa ser o relógio de graça, você pode falar que o relógio está com 80% de desconto, ou que a pessoa compra um relógio e pode levar três. Então, dá para a gente fazer várias coisas desse tipo. Mas é basicamente isso que eu vou querer fazer, pessoal. Então, eu vou ter que encontrar vários e vários grupos, desde grupos de moda masculina, grupos de relógio. Eu posso pesquisar também Rolex Brasil, alguma coisa do tipo. Vamos ver se vai aparecer grupos de Rolex Brasil. É, grupos de Rolex Brasil não vai aparecer, mas moda. Eu posso entrar até em grupos de moda, que vai ter vários aqui. Moda feminina, aqui. Promo Plus, cupons de desconto Black Friday em moda. Posso simplesmente vir aqui nesse grupo. Tem 185 mil pessoas no grupo. Eu vou simplesmente mostrar o meu post para 185 mil pessoas que podem comprar os meus produtos. Então, aqui, você está vendo que tem várias pessoas ofertando. Olha, tem muita gente gostando. Tem um pessoal também comentando. Um pessoal ali interessado, talvez até em comprar. Up. Up significa para cima. O cara até gostou ali. Então, basicamente é isso, pessoal. Vocês vão postar em vários e vários grupos falando ali sobre o seu relógio. E aqui, é um post que você faz muito rápido, cara. Você vai simplesmente postar aqui, ó. Compre no site. O pessoal vai clicar aqui nesse link e vai comprar lá no seu site. Então, o pessoal vai entrar aqui, ó. E ele vai dar uma olhada e vai acabar comprando. Então, é isso que você quer. E olha que esse cara, ele nem ofertou uma promoção direito. Ele só falou aqui, ó. 969 e colocou o link. Imagina se você fala que está de graça. Bomba demais, pessoal. Então, se você fizer isso consistente, se você fizer isso ali, no caso, por exemplo, pelo menos em 20 grupos por dia, você já consegue ter um número de vendas bem grande. E é esse o meu objetivo. Eu vou entrar em vários grupos de promoções online, aqui, ó. Cupons de promoções. Olha, tem grupos aí, ó. 500 mil pessoas quase. Esse daqui tem 226 mil. Então, eu vou entrar nesses grupos e simplesmente vou fazer postagens para poder promover com a galera. E é basicamente essa estratégia que eu utilizaria para começar do zero sem ter que investir em marketing, tá certo, pessoal? Em breve, eu vou fazer um vídeo criando uma loja e divulgando com essa estratégia para provar que ela realmente funciona. Mas é uma estratégia que funciona muito bem e eu comecei, inclusive, com ela, tá certo? Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, comentar o que você achou. Se você tiver mais alguma dúvida sobre Shopify, saiba que eu estou aqui para poder te ajudar. E também, se você quiser dar uma olhada no nosso treinamento de graça, tomemarcos.com. Primeiro link na descrição. Tem ali um treinamento de 4 dias gratuitos te ensinando passo a passo tudo o que você precisa fazer para poder começar a sua loja do zero no Shopify. Bom, pessoal, um grande abraço. Tamo junto e eu espero te ver no próximo vídeo aqui no canal. Valeu!